Alô, alô! O vídeo de hoje é sobre estas bandeirolas que estão aqui atrás de mim. Eu mostro-vos melhor Unicórnio, Kato, Flamingo, por este lado, Fé, Grateful e Love. Ali tenho uma ET e ali não tenho mais uma bandeirola. Eu fiz imensas e eu espero que vocês gostem. É uma coisa super simples para decorar o quarto. Claro que não é assim todas juntas, por exemplo, 3 a 3. Como vocês preferirem, como vos der mais jeito, da melhor forma que acharem que fica. E o vídeo de hoje é então este DIY lindo, porque eu acho que ficaram lindas, sinceramente. E vamos passar para o DIY! 7, 25, 20. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Este foi o resultado final Vou vos agora mostrar uma a uma de como é que ficaram e como é que eles estão Eu espero realmente que vocês tenham gostado Eu espero realmente que vocês tenham gostado